Ela já sentou em Marte, já quicou pra mim em Saturno Ela senta pro Pedrinho, pra parar em outro mundo Ela já sentou em Marte, já quicou pra mim em Saturno Ela senta pro Pedrinho, pra parar em outro mundo Hoje em dia, eu tô soltinha de um jeito, é um absurdo Hoje em dia, eu tô soltinha de um jeito, é um absurdo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Que canapique em Urano, sabe o Cetneton Que canapique em Urano, sabe o Cetneton Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a van Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a van Que canapique em Urano, sabe o Cetneton Que canapique em Urano, sabe o Cetneton Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a van Esse assunto eu levei a van Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ela já sentou em Marte, já quicou pra mim em Saturno Ela senta pro Pedrinho, pra parar em outro mundo Hoje em dia, eu tô soltinha de um jeito, é um absurdo Hoje em dia, eu tô soltinha de um jeito, é um absurdo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Que canapique em Urano, sabe o Cetneton Que canapique em Urano, sabe o Cetneton Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a van Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a van Que canapique em Urano, sabe o Cetneton Que canapique em Urano, sabe o Cetneton Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a van Esse assunto eu levei a van Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a van Planeta da puta하하 Planeta da puta, área 2, esse assunto eu levei a van Bondeta da puta, área 2, essaieth assunto eu levei a van Eu os meus an sedimentos an тем aliados E você deve evitar